Bom minha gente, a Prefeitura de Linhares tem divulgado que as câmeras de vídeo monitoramento espalhadas por toda a cidade também estão sendo usadas para fiscalizar o trânsito, para coibir as infrações de trânsito e claro, consequentemente, multar quem estiver agindo de maneira equivocada. Para falar um pouquinho sobre essas intervenções, sobre a sinalização também horizontal e vertical em algumas vias, está conosco o Secretário Municipal de Segurança Pública, Edival Santana. Tudo bem, Sr. Edival? Tudo bem, Cláudio. Mas a gente acompanha, inclusive, as explicações do senhor na Câmara Municipal durante essa semana de que o serviço já está em pleno funcionamento, né? Essa fiscalização do trânsito também. Sim, Cláudio. Como expliquei segunda-feira na Câmara, foi realmente, para mim, foi até uma honra estar lá debatendo o assunto. Hoje nós estamos aí com alguns agentes de trânsito dentro do sistema de monitoramento nosso, o qual nós temos lá praticamente quase 20 meses. Então nós reservamos algumas lá para os agentes de trânsito. Porque nós temos hoje, eu diria para as pessoas entenderem, nós temos poucos agentes, não demos concursos, temos poucos agentes. Mas nós temos a tecnologia, porque baseada no CONTRAN, a resolução 1532, nos dá o respaldo legal de poder fazer o monitoramento do trânsito através de monitoramento. Então, facilita bastante, porque você tem, hoje nós temos aí 78 campos, 79, é lógico que tem dias que 10 ou 20 o sistema cai, porque só através da internet, mas sempre eu tenho no mínimo 50% do ar. Ah, em funcionamento. Então, eu tenho hoje, eu não tenho como o município, o tamanho, a dimensão do município de Linhares, eu não teria como estar em todos os pontos com o número de agentes. Com guardas ali, né? Com guardas. Então, com o sistema de monitoramento, utilizando a tecnologia que está disponível, inclusive quero aqui até fazer uma pauta para você, que nada disso está trazendo em desfavor da segurança. Não estou em conta. O sistema de monitoramento, até foi me questionando na Câmara também, ele continua com o objetivo principal dele, que é a criminalidade. Tem desvendado inúmeros crimes. Toda semana são inúmeras cópias que eu tenho a mandar para a delegacia para desvendar crimes. Para algumas investigações. Para algumas investigações. Mas, eu queria perguntar ao senhor, eu queria saber exatamente se esse trabalho de fiscalização do trânsito não iria prejudicar a fiscalização da questão criminal. Não. Nós temos as pessoas voltadas só para isso, que eles continuam o mesmo quantitativo, voltar para a parte de prevenção ao crime. Nessa parte todinha, que nós tivemos relatório mensal, são muitas intervenções. Durante a madrugada, é acionada a viatura polícia militar, é acionada a nossa guarda municipal, constantemente por delitos, coisas que falham. Porém, o trânsito, ele não interfere em nada. As câmaras continuam lá, normal. O agente de trânsito de lá, ele tem acesso do Canivete, das ruas do Canivete, algumas ruas até na BR. Ele tem acesso, Santa Cruz, ele tem acesso ao Liar 5, ele tem acesso aqui ao Planalto, tem o bairro Nova Esperança, tem o Três Barras, tem o Conceição, Ju Paranã, Centro, Araçá, Aviso. A cidade praticamente toda, né? Até Bebedouro. Entendi. Então, nós temos hoje, é o olho digital, nós temos como de nós tivéssemos 78 agentes espalhados. Em cada ponto da cidade. Em cada ponto. E essas câmaras são de alta resolução. Até mil metros de distância, ela consegue identificar a placa do veículo. Com nitidez. Com nitidez total. Perfeitão. Senhor Dival, eu imagino que o objetivo da Prefeitura, da Secretaria, não é multar o motorista. Exatamente. Não é só isso. Cláudio, não é. Isso daí que é muito importante que a população fique entendendo. Entenda que nosso objetivo não é fábrica de multa, não é multar. Porque nós trabalhamos muito com a educação no trânsito. Nossos agentes estão orientados ao máximo também de orientar os motoristas. Agora, não podemos também fechar os olhos as pessoas sabendo. Um exemplo, Rua da Conceição. Todos sabem que é contramão. Mas muitos insistem em vir na contramão nela. Então não é por falta de aviso. Não é por falta de aviso, não é por falta de placa. Ele tirou a sua habilitação, ele sabe que ia ter a placa lá contra a mão. Mas então tem a Câmara na frente pegando. Até porque se não houver a placa também, ele tem aí na mão uma prova de que se for multado, ele pode até inclusive recorrer dessa multa. Agora tendo a placa fica quase impossível. Exatamente. Daí, Cláudio, é muito importante que as pessoas que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, toda multa é passiva de você entrar com recurso. Então, para você ter ideia, nós isentamos inclusive as pessoas da taxa para poder recorrer da multa. O que no passado até se cobrava taxa. Tinha uma taxinha. Não, estão isentas. Então se você se sentiu prejudicado, que você foi injustiçado, aquela multa não é devida, por favor, faça, pode fazer de punho mesmo, faça as suas considerações, escreva o porquê que você não concorda, anexa uma cópia da multa, vai lá e protocola, vai para, nós temos duas juntas, a JARI que se chama, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Então elas vão julgar se ele tem direito, defere ou indefere. Se a alegação que ele está dando. Se a alegação que está dando está correto. Que todos somos, nós somos humanos. O agente de transporte pode errar também. Pode ser que vai errar. Ele errou também. Então aí a junta, que é formada essa junta, não são apadrinhados políticos, são pessoas do DETRAN, pessoas do Conselho de Segurança e pessoas do DETRO. Então são essas pessoas que julgam esse trabalho. Então, Cláudio, esse sistema aí, nós fizemos, foi para usar tecnologia para melhorar nosso trânsito. Nosso intuito é melhorar o trânsito, melhorar a circulação de veículos com mais prudência. Mesmo que muitos, você coloca a lei. Se não existe a lei, reclame que não existe a lei. Você não pode se omissar. A lei existe, você tem que cumprir a lei. É, não dá para questionar. Você pode até questionar, mas eu posso até questionar. Eu não estou acima da lei. Ninguém está acima da lei. Verdade. Sr. Dival, as infrações mais comuns que são detectadas na cidade hoje? As infrações mais comuns detectadas na cidade? O uso, falta do uso do centro de segurança. Tem muita gente que ainda não usa. Insiste. O centro de segurança, Cláudio, as pessoas estão entendendo. Que não é para o guarda, não. É para a segurança dela. Sim, e já é uma coisa que... São quase 20 anos já. Já 20 anos. Já tem a ligação, né? Entendeu? Então, o centro de segurança é um dos maiores problemas que nós temos. O celular. Esse aí está... O celular é quase campeão. Agora, as pessoas têm que entender que nós temos tecnologia no telefone celular que você pode falar em viva voz. Não é proibido. Usa. Até fazer ligação no telefone mais moderno, você dá o comando a ele através da sua voz para a ligação para onde você quer. Então, use a tecnologia do seu aparelho, o Bluetooth. Vamos usar a tecnologia. E não pode você ficar com o telefone no ouvido e com a mão só dirigindo. Você está com a minha tela. Fica complicado. Então, é daí. Depois nós temos muito problema também. Carros, veículos em cima de calçadas. Tem muito ainda. As pessoas, Cláudio, têm que entender que o mundo todo, e foi eleito no mundo todo, primeiro é o pedestre. Primeiro, número um é o pedestre do mundo. Número dois, prioridade, vem o ciclista. Três, vem o transporte coletivo. E quarto, vem os veículos. Então, existe essa regra de ordem, de preferência. Então, as pessoas têm que entender que a calçada, ela é do pedestre. O que entristece, muitas vezes, você vê um carro atravessado em cima da calçada, aí vem um cadeirante. Um cadeirante. Um cadeirante. Tem que ir para a rua. Ele tem que ir para a rua disputar com o veículo na rua. Correndo risco. Correndo risco. Então, as pessoas têm que conscientizar. Calçada não é do proprietário do imóvel. De jeito nenhum. Calçada você construiu, mas não é sua. A calçada, ela é pública. É de todos. E ela você tem que deixar, no mínimo, um metro e vinte livre. Inclusive, não é a minha parte, cadeira, mesmo que não é a minha parte. É a parte dos veículos, a calçada. Então, daí é uma... E a infração também, claro. A infração também. Sr. Dival, desde que a Prefeitura assumiu o gerenciamento do trânsito aqui, várias mudanças, a gente viu o que foram feitas. Mudou uma vez, mudou duas. Imagino que tentando buscar a melhor situação, tanto para motoristas quanto pedestres. Mas ainda a gente vê que em alguns locais, apesar do que tem sido feito, falta alguma sinalização mais clara, sobretudo vertical. A gente viu, por exemplo, as ciclovias que estão sendo feitas aí, já concluídas praticamente, os sete quilômetros, a sinalização no chão, horizontal, já pronta. Ali no Conceição, por exemplo, há motoristas que já pensam que aquela avenida, por estar sendo dividida agora por uma faixa contínua, é preferencial e já passa batido, não quer parar em nenhum cruzamento. A Secretaria pensa em fazer alguma intervenção ali, placas horizontais, verticais também? Sim, Cláudio. Nós, a gente sabe que, aliás, por uma cidade plana, grande, certo? Realmente nós temos muito que fazer para o trânsito linhares. Nós temos ali, nós estamos melhorando. Hoje nós estamos lá fazendo a pintura para estacionamento, porque suprimimos o estacionamento lá da ciclovia. Verdade. Então, para diminuir o impacto na região dos moradores, então nós estamos organizando o estacionamento lá direito. Do lado oposto. Exatamente. E se tivermos que fazer a faixa, o eixo, com duas faixas, para evitar a ultrapassagem, se você ultrapassar, você corre o risco de atropelar. Se eu havia que está sem nenhum quebra-mola, um redutor de velocidade, as pessoas imprimem em muita velocidade, nessa avenida que arranja os moradores. Então nós precisamos fazer duas faixas contínuas, para evitar a ultrapassagem. E vamos colocar as placas. Nós temos a cidade toda, nós temos muito para fazer, por aviso, muito para fazer, por interlacto. Então, além da manutenção, tem muitas vezes, tem os vândalos que nos quebram as placas, que é um problema sério que a gente tem também, nos quebram, você vê, muitas vezes, as placas nossas, você vai visitar uma fazenda, você vê placas nossas em fazendas, e as pessoas quebram e levam para outro lugar. Nós temos que repor as placas quebradas, nós temos ainda que colocar outras. É, o trabalho é grande. Só para a gente finalizar, secretário, nosso tempo está terminando, as ciclovias, a gente viu um espaço merecido para os ciclistas, que muitas vezes tem que transitar junto com os carros, já tem dificuldade, elas já melhoraram certamente a vida de quem anda de bicicleta, mas tem muito motorista também que quer andar na ciclovia e, pior, às vezes estacionar um caminhão, um veículo, e acaba tirando a vez dos ciclistas, isso também está sendo visto e para a guarda. Inclusive, até aproveitar, uma coisa que está sendo feita por essa administração da ciclovia é de muita importância para, não só para o trabalhador, que é o seu médico de locomoção, para a atividade física, para a questão de saúde. Cidade de Ángeles, uma cidade plana, merece, muito tempo está merecendo realmente ciclovias, como estão sendo feitas, interligando todos os bairros. Então, deixa alerta para os seus motoristas, nós temos as câmaras que são vigilantes também. Muitas vezes, ah, não tem um guarda aqui, vou estacionar. Eu diria que é falta de respeito. Primeiro lugar. As pessoas, primeiro, têm que ter respeito. Se você trava a ciclovia, você tem que ter respeito, que aí é reservado para os ciclistas. Verdade. E não é reservado para o veículo. Então, por favor, vamos respeitar o próximo. Mas, de qualquer forma, as câmaras estão de olho ali. As câmaras estão de olho, aí vai começar a chegar em casa as suas infrações. Aquelas cartinhas. Aí eles vão achar ruim. Mas, gente, ninguém está acima da lei. A lei será cumprida. Varemos cumprir. Nós não seremos omissos. Pode ter certeza. No Ministério Público, a Justiça vai nos interpelar por omissão. Agora, nesses casos, todos esses locais vão ter uma placa de velo. Olha, está sendo monitorada. Está sendo monitorada. Está sendo colocada. Tem placa informando que a cidade toda hoje é monitorada. Então, o secretário de obras nosso está refazendo algumas ciclovias que estavam precisando de manutenção. Mas, realmente, talvez a pessoa não foi educada o suficiente para entender. Que aí é o lugar do ciclista, aqui é o lugar do pedestre, a faixa de pedestre. Então, realmente, é educação de trânsito. Mas, aos poucos, a população vai compreendendo. Pouco vai, e nossos agentes, graças a Deus, nós temos uma equipe de agentes muito boa. Nossos agentes são... Eles orientam mais do que aplicam a multa. O bom senso também é muito importante de ambas as partes. Pouco a pouco nós vamos chegar lá. É questão de tempo. Acredito que vai há alguns anos para sinalizar a cidade toda. Realmente, requer muito investimento. Mas, Linhares é uma cidade moderna e a gente precisa avançar nesse aspecto. Pouco a pouco dá prazer. Sr. Edvaldo, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Claro, estamos à disposição. A nossa secretaria está lá à disposição. Quem tiver dúvida pode nos procurar. Estamos lá para recebê-los. Tá certo. Bom, eu conversei com o secretário municipal de Segurança Pública, Sr. Edvaldo Santana, explicando as mudanças, alterações no trânsito aí. E a cidade toda agora, né, gente, monitorada, né, infrações de trânsito agora não vão passar despercebidas por aí. Tá certo? É bom ficar atento. Esta edição do Sinoticias está terminando, mas você, claro, pode sugerir assuntos aqui para o nosso telejornal, enviando sua mensagem direto para o nosso WhatsApp. O número aparece aí na tela, ó. 998506060, mais um serviço aqui do nosso, da TV Sim, para você. Pode mandar a sua imagem, a sua informação para nós. Acesse também o nosso conteúdo nas redes sociais. facebook.com.br TV Sim Linhares, lá estão nossos vídeos, reportagens, deixe também o seu recado lá, ou acesse o nosso canal no YouTube. O telefone da nossa redação é o 3373-2000. E o e-mail para você mandar a sua sugestão é o pautalinhares.com. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Sinoticias, Linhares se vê aqui. Música Música